Vamos lá, vamos lá Olá, viu? O que é isso? Não pode ser que você tenha perdido Não pode ser que você tenha perdido Mas eu não te falei que não vai ser Não pode ser que você tenha perdido Não pode ser que você tenha perdido O que é isso? 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 O que é isso?